Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou com a segunda parte do vídeo de Mutante Blobs Attack Essa bolotinha espacial que veio para o planeta Terra e está tentando devorar tudo Vamos continuar com o modo história maneirão deste joguinho Estamos aqui do primeiro mundo e vamos para a terceira fase Bora dar um play, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar Beleza, estamos aqui para mais uma fase maneirona com a nossa bolotinha gordinha comilona Bora lá, bora comer as migalhinhas Lembrando que eu preciso comer para conseguir ficar grandão e destruir as coisas na minha frente Porque tem coisas que eu tenho que destruir, então tem que ficar grandão e maneirão Estou com 5 centímetros, eu sei que o meu tamanho está na frente da Facecam Mas eu vou falando para vocês Aqui eu não consigo quebrar essa rolha Então eu vou precisar comer mais, tem que comer mais Caraca velho, eu estou de coisa aqui Deixa eu pegar aqui e descer Veio as coisinhas até mim Jogou Pegou Tá, eu tenho que vir para cá Deixa eu ver Pera Mais um pouquinho para cá E se eu der um mega do pulo Cara, quase Quase Desce de novo Pulou e jogou Boa, consegui Comi um multi e consegui o tamanho ideal Agora acho que é só descer aqui E vir aqui na privadona maneirona, velho E quebrar tudo E estamos descendo aqui no maneirão Cheguei em algum lugar maneirão aqui Essa velha é um tanto de lixo Ó, não consigo comer o lixo Por quê? Porque eu estou muito pequenininho E se eu bater nele? Não, também não consigo E se eu comer mais um pouquinho aqui? Também não Caraca Peraí, deixa eu descer para pegar o restinho aqui das migalhinhas E bora vir para cá Dicas É, você pode pular com o botão direito do mouse E usar o botão do meio do mouse Para dar aquele socão Aquele, aquele empurrão lá Que quebra tudo Beleza Beleza, vamos seguir Tá, isso daqui eu consigo mover Beleza Caraca, meu, ele não te cutou Calma Ui, não, 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 não Consegui Meu Deus, velho Eu nem sei Será que cai? Calma aí Passou, beleza Não, aqui pelo jeito Não dá em nada Vou tentar pular Aqui Caraca, velho Oi, cara Beleza, consegui Agora eu jogo para cá Consegui, velho Facinho, facinho, facinho Tô achando de boa Essas terceira fase Olha que legal, elevador Pulou, pulou, pulou Consegui, beleza Galera, não se esqueça Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Caso você ainda não tenha ativado Que assim você vai receber todos os vídeos maneirões Que eu postar aqui no canal Sobe, cara Que caraca, velho Vou sumir aqui Consegui, consegui Consegui, boa Vamos lá Vamos seguindo com a minha bolotinha 7400 pontos Que isso, cara? Olha só, velho Perdi Não, eu quero de novo Olha Eu tô flutuando, velho Modo rocket Caraca, velho É o modo voador Maneirão, velho Vamos indo Eu sou agora Uma bolota espacial Que voa Caraca, velho Agora sim Eu vim do espaço Então eu tenho que saber voar Olha, em cima dá pra subir Mas vamos ver o que tem aqui embaixo, né Tem mais bolinhas Sempre é bom pegar todas as bolinhas, velho Pega aqui Desce aqui Beleza Pegar essa última só pra garantir É pontos, né, galera É pontos pra gente conseguir recordes maneirões No final da partida Quero tudo, velho Tudo E cheguei Em algum lugar Ó, já vi que tem aqui O nosso item raro Maneirão Esse aqui Não é fácil Achar Não, mano Eu tô De volta Naquela primeira parte Lembra Que eu comecei aqui Deixa eu ver Comecei aqui Vim pra cá, né Daí aqui tinha aquele vaso Isso Não tinha esse foguinho Tô de volta aqui Na primeira fase Maneiro demais Vamos subindo Estou com 7.5 centímetros De tamanho Beleza Ai, caraca Não morre Não morre Beleza Come os dadinhos maneirões Beleza Aqui não tem nada Nossa, morri Eu achei que não morria Beleza Então não posso ficar preso Pelas hélices Não Eu morro Vou pro baixo, velho E pra cima Nossa Como é que eu morri de novo Come, beleza Vamos lá Bola E aí, cara Beleza Que joguinho Má Não consigo morrer Que joguinho maneirão Velho Come os dentes Come os olhos Véi Comi um monte de olho Come aqui Também 16.200 pontos Agora vem na rolha Espero conseguir Quebrar ela Boa Boa demais Um cara Mas será que eu vou ficar flutuando Agora até o final dessa fase Se bem que é legal, velho Mas do outro jeito Também é bem Que maneiro O que é isso Ui, velho Nossa Ui, quase Passei Boa demais Bola Tinha maneirona Consegui Meu Deus, velho A fase tá ficando cada vez mais difícil Vamos à dica É Segure o shift esquerdo Ou o shift direito Ou o botão esquerdo do mouse Para 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 velocidade Para Para o boost, cara Velocidade Vamos lá É Botão Esquerdo Do mouse Aqui Calma aí Subiu E Fuuu Quase consegui Caraca, velho Agora Mas os caras não explicaram isso antes, velho Aqui, ó Super velocidade Foi um bolotinha Olha Bati um recorde, velho Level Completo 21.500 500 pontos Consegui Finalizar O level 3 Massa demais Bora Para o level 4, velho Caraca, mas 3,5? Vamos pra cá Bora lá Bora lá Para esse novo Que isso? Cara, isso aqui é uma É uma Não Que fase Que fase que é essa, velho Tá, eu não posso relar nos buraquinhos Olha essa bolotona Não, 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 não Tem que ser bem rápido Vamos tentar ser o mais rápido possível Não, velho Pelo que eu entendi Essa é uma fase bônus Será que tem tempo? Não aparece em nenhum lugar que tem tempo Mas Com certeza tem tempo em algum lugar Não Morri Não, não tem que começar no começo Beleza Foi, 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 foi Não posso cair nos buracos Não, foi, de novo Putz Vamos lá, cara Sem ser besta Ai Caraca, mas que fase grande, velho Habilidade 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 Isso vai ficando bom no jogueiro Vai ficando bom Bolotinha Vai, 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 vai Tem que ser devagarzinho aqui Senão você se lasca, velho Não cai, não cai, não cai Passei de fase Beleza Level completo 29 mil pontos Boa demais Mini level É, era um level reserva aí Não sei o que tinha esse level Mas bora para a última fase A fase 4 Beleza Vamos lá Bora começar A fase 4 Manerona Deste joguinho Calma aí Nunca Tem bolha Pula aqui Lascou, velho Joga pra cá Consegui alguma coisa Caraca, ali, velho Consegui já, mano Caraca, nem sei como eu vencei isso Não posso relar nesse negocinho vermelho, né Ai, caraca, velho Foi Consegui Não Mano Consegui, caraca, velho Meu Deus Que fase difícil, velho Beleza Consegui passar aquela parte Foi bem difícil Mas eu consegui E agora, velho Não segura Caraca, velho Corre, 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 corre Mano Vrascou Vrascou muito Morri Calma aí Tem que correr Pegando tudo aqui Para a gente conseguir Força Para conseguir Passar por esses troncos Consegui Vai Desce E Consegui Muito Mais Que difícil, velho E agora Suba ali Nossa, velho Vamos pular Cai Do buraco Não Era Para cair Que isso Meu Deus Velho Não gosto de ver Dica, não Velho E agora O que eu faço Velho Ali é coiso É espinho Nem vi Consegui Nem vi Tô bom nesse joguinho Nossa O que eu fiz Põe aqui Já foi Beleza Deixa eu testar o negócio Ali não dá Ah, já sei Velho Coloca aqui Ué, carai O que eu faço É isso aqui, né Coloca Ah, não Acho que eu tenho que Deixar ali E esse vai Mais para frente Aqui, né Ah, beleza Coloca aqui Beleza Consegui Ué, o que eu faço Meu Deus Olha que cagada Galera, mano Ah, eu vou flutuar de novo Vamos lá E galera Galera, se vocês estão gostando Do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho De notificações Bora lá Vamos ir no Bem de boinha Galera Passa, passa Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega, velho Pega, cara Vamos tentar ver O que tem pra fazer Aqui, velho Deixa eu descer aqui Caraca, velho E agora? Calma Morri Ah, já sei Tem que descer Beleza Quebrou aqui Hora que todas Estiverem virando Consegui Nossa Nossa Consegui Beleza Vamos comer aqui Não, mano Era só pra pegar O negocinho mesmo E agora? Nossa O que eu faço? O que tem que fazer? Mano Tenho uma ideia Tenho uma ideia Tem que fazer o cara Acertar aqui Ah, é isso Beleza Acertou Beleza Mano Não Eu não consegui Ah, não Sai daqui Meu Deus do céu Velho Acertei Consegui Com a vida quase Do zero Velho Meu Deus do céu Galera Cara, preciso recuperar Recuperei minha vida Já Podia ficar aqui Com meus negocinhos Né, galera Com a minha Força de voar Foi, beleza Consegui Será que é o fim da fase? Consegui Cara Tô gigante Qual que é o meu tamanho? Esqueci de olhar Tô muito grandão Velho Leite O tamanho dos copos Perto de mim, cara Pega Olha Uma pessoa Comi uma pessoa Primeira vez Que eu como uma pessoa Nesse joguinho, velho Nossa, velho E agora Elimina Elimina Todo mundo Finalizei Este level O level 4 E agora eu vou Para o próximo mundo Olha as notícias Velho Esse jogo Promete muito Porque Eu tô crescendo Demais Tô muito gigantão E eu vou invadir a cidade Com certeza Eu vou invadir A cidade Agora Cidade Town Depois lua Meu mano Eu vou ficar Gigantesco Do tamanho do universo Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E seguinte Se você assistiu O vídeo aqui Até o final Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Nos comentários A Moeba Gigante Porque É uma Moeba Gigantesca Então galera Espero vocês No próximo vídeo Muito obrigado Por assistirem Me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau